Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desce empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Se eu me invocar Desce, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Se eu me amar não dá pra negar E tá só preto, não dá pra mentir Para de ser boba que eu te quero bem aqui Eu não posso viver sem você Você também não fica sozinha Encontro uma carga de desembarrar na pista Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Desce, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Esquece, empinando a pula, suba com a mão no cabelo Obrigada.